Se ele viu, então é assim, quando entrou aqui, olhei para si e disse, inclusive para mim próprio, este gajo é muito parecido com o primo que eu tenho e nelas. Ele disse. E vai-se a ver, você até cozinha bem. Muito obrigado, chefe Falcão. Vindo de si, já é uma vitória. Ainda bem, ainda bem, porque efetivamente vai ser o primeiro a abandonar o concurso. Despeço-se dos seus colegas, devolvo-me esse par de meias que eu lhe emprestei e volto lá para o seu cavaleireiro em São Pai dos Cavaleiros. Santo António, Santo António. Santo António dos Cavaleiros. Cristina, nunca te vou esquecer. Eu sou a Rita. É impressionante. Quer dizer, acabam de mandar daqui para fora. Tu ainda tens a coragem de me emendar. Está aqui um gajo cheio de nervos. Digo-me uma coisa, só me estou a despedir de ti porque está ali um gajo da produção para fazer-me sinais. Eu nem preciso disto. Tenho a minha vida. Vou ser mais épocada. Olha, olha. Estou aqui. Deixa. Raquel? Rita? Rita? Uma de vocês as duas vai juntar-se aos vossos colegas que passaram para a próxima fase. A outra, quanto muito, tenho um primo que tem um snack bar que nunca sem e que me garante não há contato físico. A única coisa que vocês têm de fazer é saber cravar tabaco e dançar ao som de Fábio Júnior. Cinco e meia, estou em casa no Mastrofim. Vamos animar. Isto é assim. Das duas, houve uma que fez um prato mais técnico e mais delicioso também. Assim, ao nível de um vencedor do Empratos Limpos. Que foi... A Marta. A Marta? A Marta era uma concorrente de edição anterior que cozinhava nas horas. Vocês lembram-se dela? Lembram-me a ela. Ela cozinhava, lavava, fazia bainhas com fios de cozinha e era boa nas horas. Pronto, mas a Marta a cozinhar era um espetáculo. Agora, de vocês as duas, para mim é bem diferente. Qual de vocês é que precisa de alguma coisa? De um visto? Alguma de vocês está desempregada? Não? Epá, então olha que c**** por mim, me desceram vocês. Então, quer-se dizer que efetivamente estivemos aqui a conversar, a ponderar e chegámos à conclusão de que quem vai passar à fase seguinte é a... A Marta é o resultado. A Marta é o resultado. A Marta é a ponderar e a pessoa excelera tão feliz. A Marta é a ponderar e a ósea. A Marta é a ser preparada às vezes que o seu interior é um termo de cozinha.